Olá, aqui é a Nara Prado, sou especialista em marketing digital e redes sociais para negócios. Se é a primeira vez que você está aqui no canal, aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo. E hoje eu vou te contar qual é a diferença do WhatsApp Business para o WhatsApp comum. Você vai entender agora por que você deveria utilizar o WhatsApp Business no seu negócio. Mas antes de começar, não se esquece de se inscrever para não perder nenhum vídeo que eu coloco aqui toda semana. Se você quer aprender a como montar todos os conteúdos do seu WhatsApp para aumentar suas vendas, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho uma novidade para você. Diversas vezes eu recebo clientes falando para mim o seguinte, Nara, eu não sei por que eu deveria utilizar o WhatsApp Business e não o WhatsApp comum. O fato é que não tem certo e errado, mas o WhatsApp Business foi criado justamente para negócios. Então, ele oferece uma gama de funcionalidades a mais do que o WhatsApp comum. Então, é isso que eu vim te mostrar hoje nesse vídeo. A primeira funcionalidade que o WhatsApp Business tem, todas as vezes que um contato novo é enviar uma mensagem para você, você tem a opção de deixar uma mensagem de boazinhas salvas para ser enviada de forma automática. A segunda configuração é que lá no perfil você tem diversas configurações que você pode fazer. Por exemplo, colocar a sua localização, a descrição do seu serviço, o seu e-mail, site, horário de funcionamento, que é bem importante. Então, todas essas informações a pessoa pode ter ou entrar em contato com você. A terceira funcionalidade é a mensagem de ausência. Lembra que eu falei que lá no perfil você pode colocar o horário do seu atendimento? Pois é, quando a pessoa te envia uma mensagem e está fora desse horário, ele já pode enviar uma mensagem automática, dizendo que você não está disponível naquele momento, mas que assim que você retornar, você vai enviar essa mensagem. Enfim, você pode configurar essa mensagem da forma que você achar melhor. A quarta funcionalidade é as mensagens rápidas. Agora, você não precisa mais ficar copiando e colando aquelas mensagens que você precisa enviar todos os dias. Basta você cadastrar essa mensagem lá no WhatsApp Business e colocar um atalho. Assim que você coloca a barra e o atalho que você cadastrou, ele já aparece toda a mensagem que você escreveu ali e basta enviar com muita mais rapidez. A quinta funcionalidade é as estatísticas. Lá você consegue ver quantas mensagens foram enviadas, quantas foram entregues, quantas foram lidas. Isso é bacana para você ver como está a entregabilidade das suas mensagens, se as pessoas estão lendo, se não. Então, é bem bacana. Ah, e eu tenho um vídeo aqui no canal que conta três erros que você pode cometer ao utilizar o WhatsApp Business. Se você quer saber mais desse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. Então, nesse vídeo você aprendeu algumas funcionalidades aí do WhatsApp Business para te auxiliar aí no seu negócio. A primeira é a mensagem de boas-vindas. A segunda é a configuração do perfil profissional, com dados, horários, endereço. A terceira funcionalidade é a mensagem de ausência. A quarta funcionalidade, mensagens rápidas. E a quinta, estatísticas. E diz aqui nos comentários, você já utiliza o WhatsApp Business no seu negócio? Qual é a sua experiência com ele? Coloca aqui que eu quero saber. E se você ficou até o final do vídeo e quer saber como montar um conteúdo estratégico desde que a pessoa entra na sua lista até o momento da oferta, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui, que eu tenho um serviço super bacana para te oferecer. Uma forma simples e rápida para você estruturar tudo isso e para vender muito mais. Basta entrar em contato comigo aqui no link do WhatsApp. E não se esquece de deixar o seu joinha e o seu comentário se esse vídeo te ajudou. E te espero nos próximos vídeos. Tchau!